Tudo isso também tem relação com a relação do casal em si, tá? Vai ter um outro momento que a gente vai aprofundar um pouco mais o assunto, mas também tem muita... Como é que cada um se enxerga no relacionamento? Será que a mulher vê aquele homem, aquele marido, como o homem da vida dela, assim, né? Em vários sentidos. Não é ser só bonito, não é só ter dinheiro, não é só ter saúde, não é só ter paciência, não é só ser um homem, trabalhador, ou tudo isso voltado pra mulher também. Então, normalmente, quando a mulher enxerga no homem que esse é aquele que eu posso contar, independente se a situação está boa ou ruim, eu sei que eu posso contar com essa pessoa, é a pessoa da minha vida. As coisas realmente vão acontecendo. Qual é o homem que não gosta de ouvir uma coisa dessas, né? Tudo isso, né? A gente fala assim, biologicamente, o corpo vai dando um jeito pras coisas acontecerem, tá? Acreditem nisso e procurem se unir mais. Vou falar pra vocês numa outra live sobre relacionamento, né? Quem quiser já ir lendo, eu recomendo demais. As 5 Livro Agentes do Amor é um baita livro, assim, que dá pra resolver causas perdidas desde que os dois queiram. E também olhar, não só pra relação do casal, mas olhar pra você, né? Por exemplo, a mulher. Como que é a figura masculina pra você? Como que foi isso desde a sua infância, da sua vida intrauterina? Pra ver como que você, às vezes, não leva e enxerga o parceiro dessa maneira como que você via lá atrás, né? As coisas vão mudando um pouco. Em relação à alimentação, também tem... Hoje a gente tava vendo... A gente recomenda também o seriadinho lá do... dos bebês lá. Esqueci o nome. Tem um seriado na Netflix. Ah, é Bebês em Foco. Bebês em Foco. É excepcional. Cada coisa nova que o pessoal tá estudando, então eles tão pegando os pesquisadores mais recentes com os estudos, assim, bem inovador. Porque muita coisa que a gente fica ouve falar é muito do passado, muito antigo, né? Ou é tudo receitinhas da vovó e não que a vovó esteja errada. Mas tem muita coisa nova também, tá? Conhecimento novo. Uma coisa pra mim que foi nova também que eu não sabia é que o homem libera é o citocina também. Quando tem a criança... Que pasme. No mesmo nível da mulher. É. Depende de algumas coisas lá, né? Sem dar spoiler, assim, mas... Quando tem um casal, a mulher libera mais, né? Ativa uma área do cérebro. A amígdala. A amígdala, né? A mulher aumenta mais esse nível de ativação. Quando tem o homem e a mulher. Mas quanto mais o marido se envolve com a criança, né? O pai se envolve com o filho, na verdade, maior esse nível de ativação e maior liberação de oxitocina. E se o pai não tem mãe, por exemplo, ele vira a mãe. Se é um casal homossexual. Ou não tem mãe. Aí, ele que... Se ele aceita o papel de mãe também, assim, né? De acolher a criança. Então, aí o nível dele de oxitocina e de ativação cerebral, ele fica igual da mulher. Então, é maravilhoso tudo isso que vem acontecendo. esse conhecimento novo que vem para ajudar a gente. Música 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 Música